O Abustin Andrade, estou aqui com o Major Nilson Neves, ele que é comandante da 3ª Companhia Independente aqui de Iturama e hoje é o dia da Operação Natalina. Como é que vai ser essa operação e qual o objetivo dela? Boa tarde, Ariel. Hoje estamos lançando a Operação Natalina 2020, Ariel. Todos os anos a Polícia Militar de Minas Gerais, no mês de dezembro, reforça o policiamento em todos os municípios do Estado, levando segurança a todo cidadão mineiro que vai às campas de Natal, a chamada Operação Natalina. E hoje damos início a essa operação que vai durar até o dia 26 de dezembro. Ou seja, é um reforço diário do policiamento ostensivo pelas ruas da cidade, levando tranquilidade aos comerciantes e a todo cidadão que sair às compras durante esse período de Natal. Major, Iturama é uma das cidades mais seguras de Minas Gerais. O que se deve a toda a segurança que existe aqui em Iturama? Olha, é um conjunto de esforços, com certeza, do sistema de segurança pública do Estado de Minas Gerais e dos órgãos aqui estabelecidos, com certeza, as polícias militares, polícia civil, sistema prisional, poder judiciário, promotoria pública, enfim, todos os órgãos do sistema que, irmanados, trabalham 24 horas por dia para levar a segurança aos cidadãos de Iturama e região. E graças a Deus estão conseguindo ter êxito nesse processo e a cidade tem se mostrado cada dia mais segura, em um local feliz para se viver e empreender em Minas Gerais. Qual é a mensagem, então, da Polícia Militar para todos os cidadãos ituramenses? Nós queremos desejar a todos os cidadãos de Iturama um final de ano seguro, de paz e que vocês possam ir às compras com segurança e com tranquilidade e, se precisar, assone 190. A Polícia Militar estará à disposição de todos 24 horas por dia para levar a segurança e a informação a cada um dos senhores, caso seja necessário. Atenção da Operação Natalina 2020 Funho contra o nosso seguro, assistida de Natal, companhia, sentindo! Vai na operação, hora de volta! Vamos! Atenção da Operação Natalina 2020 Obrigado.